antes de começar esse vídeo queria pedir a sua ajuda curte inscreva-se e ative o sininho agora bora para o vídeo fala aí pessoal beleza aqui é o Rodrigo do canal do Digão pessoal essa semana aqui teve um inscrito aí do canal que pediu para mim mostrar como que foi feito esse suporte de estepe aqui na minha vã essa daqui é um motorhome que eu tenho aí eu tenho um tour dela tá aí no meu canal eu vou deixar no card aqui o tour completo no meu motorhome tá E aí então veio esse inscrito aqui ele veio perguntando a respeito do meu suporte que eu fiz aqui ó para estepe tá bom então ele tá aqui aqui tá com a capa né deixei ele com a capa eu vou tirar essa capa agora e vou mostrar para vocês a dimensão e o que foi utilizado nele beleza bom pessoal então tirei a capa tá por enquanto eu deixei ele travadinho aqui para mim mostrar para vocês qual o funcionamento tá bom depois eu vou tirar esse cadeado aqui então aqui ó eu coloquei esse cadeado aonde ele fica preso direto na lata lá tá tá então o pneu não sai daqui tá é aqui tem duas porcas né dois parafusos aqui em cima onde segura a roda aqui certo tá bom é agora o que que eu vou fazer eu vou soltar então aqui o cadeado e vou abrir ele aqui e começar a explicar para vocês o que foi feito bom pessoal então a hora que você tira pegar o cadeado aqui ó a roda ela já fica solta tá não que ela vai cair tá porque ela tá tá seguro por esses dois parafusos aqui tá bom mas ela fica solta que você consegue deslocar ela aqui ó então se eu pegar ele aqui ó ó e puxar ó ele tá solto tá vendo então basicamente é isso não repara na sujeira tá porque faz é tava passeando com ela então não deu tempo de limpar tá bom é então aqui ó foi feito é esse ferro aqui ó tá que ele pega lá do começo tá e ele vem reto antes de mostrar essa parte aqui deixa eu mostrar para vocês aqui ó que aqui vai ser interessante mostrar essa parte aqui ó ó ó essa parte aqui ó ó ele é aqueles aquelas dobradiça de portão se você for ver ó prestar atenção aqui ó ele tem essa parte aqui que geralmente é chumbada na parede tá então ela tem duas dobradiça eu peguei duas dobradiça comprei duas dessa tá uma aqui e outra aqui embaixo então aqui foi colocado uma passei os furos aqui ó lá para dentro tá e do do lado de lá eu vim com porcas tá com aqueles é com aquelas arruelas que não deixa soltar com pressão tá então todos aqui então foi colocado três porcas aqui tá três parafusos com porca e mais três aqui então ficou bem firme mesmo eu coloquei essa parte do ferro aqui ó é fixando as duas para ela se tornar uma peça só porque senão é correr o risco dela ter algum algum movimento aqui atrapalhar no funcionamento tá então aqui foi soldado ó tá vendo soldou certinho com a de baixo tá e aí veio parafusei e por dentro porca e de arruela depressão tá bom então aqui tá explicadinho bonitinho aí agora então vamos lá abriu aqui então aqui já veio direto tá vendo a parte a outra uma parte está para lá um parafuso correto a outra que sai aqui em cima ela já vem atrás desse L daqui é um L tá vendo então ele já vem atrás desse L vem tem aquela chapa aqui por trás aonde a gente veio soldando toda ela tá para deixar bem resistente a mesma coisa a gente fez aqui nessa parte de baixo também tá a parte é da 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 dobradiça veio aqui tá e aí a gente tá com bastante solda aqui soldamos bem isso aqui para ele ficar bem firme ó mais ou menos essa distância aqui ó é o que sobrou da parte da dobradiça tá vendo então veio reto aí a gente fez uma angulação aqui ó um ângulo para fechar lá em cima tá bom é aí aqui desse lado eu coloquei duas duas não é borrachas aqui é tipo um um é como se fosse uma luva tá de plástico tá coloquei aqui porque aqui por dentro aqui por dentro aqui ó ó vem o parafuso de lá ele vem por dentro aqui ele encosta nessa chapa do lado de dentro é aonde foi soldado todo ele aqui por dentro então aí vem essa essa bucha de plástico e logo após vem uma 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 porca tá vendo para quê para que isso aqui isso aqui serve para manter o pneu um pouquinho a frente porque senão ele ia ficar apertando muito o pneu aqui ó tá vendo nessa parte e nessa daqui e aí corre-se o risco de rasgar o pneu então fazendo dessa forma eu consigo deixar o pneu um pouquinho mais para frente e não tem problema nenhum é de estragar o pneu tá certo é então aí aqui também eu fiz o mesmo serviço ó passei um ferro daqui de cima até lá embaixo unindo as duas para manter bem firme essa chapa tá então tá aqui e aqui ele veio fechando e fechou aqui no triângulo tá bom então aqui na parte de dentro ficou bem fácil soltar tá é depois só pegar uma chave claro uma chave de roda e arranca aqui arrancou esses dois aqui e aí você puxa o pneu ele solta tá então ficou bem fácil mesmo tá é inclusive né a hora que você fizer essa parte aqui ó você utiliza-se esse mesmo furação tá vendo você não coloca nessa você coloca nas duas aqui ó como se fosse aqui ó nessa e nesse tá vendo que ele vai ficar retinho então ele vai pegar bonitinho para dentro lá os parafusos tá bom é aí aqui aqui é a parte da que fica fixo fica fixo entra nesse parafuso aqui ó nesse buraco aqui ó tá então esse daqui também foi feito o seguinte foi pego aqui ó dá uma olhada aqui ó foi pego um L também e a gente inverteu outro L aqui ó tá para que para gente conseguir passar dois parafusos lá para dentro também e a mesma coisa com porca e arruela de pressão tá bom para segurar então ficou bem firme ó daqui não solta daqui por nada tá bom e aqui é um parafuso tá parafuso sem rosca tem um pouquinho de aqui ó aqui na frente mas aqui não atrapalha em nada então parafusão a gente encostou ele bem aqui na na chapa passou bastante solda mesmo para deixar ele bem resistente que é um lugar que vai tripedar bastante tá então ele tem que estar bem resistente mas deu super certo ó tá aqui tá funcionando tá então tacamos solda aí eu pintei de preto né deu uma pintada de preto porque aqui como é área de externa né acaba sujando bastante tá e como também fica aqui fechadinho com a capa do pneu então é mais suscetível né juntar sujeira na parte de trás então aqui eu preferi né passar é pintar de preto tá aí no caso essa parte aqui ó essa parte aqui é um borrachão tá ele serve para quê quando a gente encosta aqui o pneu vamos ver se eu consigo quando a gente encosta aqui ó eu acho que a câmera não vai pegar você tá vendo lá naquele canto ele tá centralizado certinho com essa parte aqui ó lá tem até a marca dele então ele encosta tá a hora que eu desço ele aqui ele encosta bonitinho ali naquele borrachão esse borrachão aqui ó galera é só é um na verdade é um parafuso que tem uma cabeça é de plástico ali um borrachão bem duro mesmo tá então é a mesma coisa fiz o furo certinho passei e coloquei uma porta com arruela também de pressão tá para não correr o risco de soltar tá então ele ficou bem firme aqui também e ele serve ele serve mais para um apoio tá pronto para o pneu não ficar chacoalhando aqui passou no buraco ele ficar chacoalhando então ele encosta bonitinho aí você vem com cadeado e trava daqui tá é aí para fechar então é muito simples né é só você colocar ele até o final e apertar aí pronto aí aqui já vem com cadeado tá vendo aqui ele fica bem ele encosta lá naquele naquela parte lá acho que por aqui consegue tá vendo encosta lá e aí aqui vem um cadeado então o pneu não fica se mexendo daqui foi muito bom essa ideia que a gente teve é esse projetinho aqui galera é não achei nada aí na internet falando a respeito desse suporte isso daqui mesmo foi uma ideia é minha né e do meu pai que a gente bolou e deu super certo aí funcionando até hoje mais de quatro anos aí a gente passou ela toda na vistoria do inmetro passou tranquilamente sem problema nenhum é não falaram nada tá então tá aí tá funcionando beleza a ela ela também não atrapalha a placa a placa tá vendo e nem a lanterna tá ela tá funcionando certinho tá certo então beleza pessoal é eu vou fazer o seguinte eu vou eu tô com uma treina aqui eu vou pegar aqui eu vou tirar uma medidinha rápida aqui tá é só para ter uma ideia tá de como ficou se bem que aí vai depender muito do pneu que você tem tá pode ser que o pneu seja menor então aí claro as medidas você vai ter que bolar as medidas certinho aí para se enquadrar certinho no que você tá precisando tá mas eu vou fazer o seguinte eu vou tirar as medidas aqui mais ou menos o comprimento aqui que foi usado tá e e aí eu vou deixar aqui passando aqui no na tela eu vou deixar a foto do desenho que eu vou fazer certo com as medidas tudo certinho se você quiser é pausa esse vídeo você vai pegar todas as medidas certinho que foi utilizado beleza pessoal queria agradecer muito a vocês aí é se você achou interessante esse vídeo e se tiver algum amigo que tenha esse estilo de vã assim que a testa né é compartilha com ele leva esse conhecimento aqui vai que é uma boa alternativa para o seu amigo certo pessoal é aqui também foi feito no vídeo do tour eu não não comentei tá mas aqui foi feito uma adaptação nessa vã essas lanterna dela aqui aqui na parte de trás não é original dela tá a original dela é vim um plástico que certinho tal mas esse plástico que tava todo quebrado e aí eu fui procurar para comprar tava muito caro então eu fiz essa adaptação se vocês quiser que eu explico também como que foi feito qual tipo de lanterna foi utilizado tudo certinho aí você deixa aí no comentário e daí eu vou preparar um vídeo explicando então é essa parte da lanterna da lanterna tá certo é outra coisa se você assistir o tour que eu fiz dela também e tiver algum detalhe que você queira que eu explique como que foi feito é deixa em comentários também tá deixa no comentário ou nesse vídeo ou no vídeo do tour porque daí eu vou tá explicando é como que eu consegui fazer é esse tipo de adaptação tá certo se você quiser também saber mais coisa tipo fotos interna dela tudo certinho tá aqui nesse instagram que o motorhomebarô tá certo e agradecer a você que permaneceu nesse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal tá certo e deixa em comentários o que você achou valeu um forte abraço a todos falou tchau tchau tchau